Reunião do Podemos aqui na sede aqui do Rio, do Centro, no gabinete do senador, do candidato, do pré-candidato, senador Vivaldo Barbosa, o assédio de setembro, 112, segundo andar. E hoje estamos recebendo o prefeito de Muriahé, que nós o visitamos lá na terra dele. E hoje ele esteve aqui no Centro e está agora nos visitando. Nossa pré-candidata, a doutora Cristina Dias, também está presente. E como vai ser direcionada essa questão do Conselho, a gente vai ver se escovar, né? Comprar mais a caratura. E eu tenho certeza que nós vamos levar uma cadeira de estado estadual ou federal. Deputado Geraldo Moreira presente também. E já temos vários candidatos presentes. Hoje aqui é basicamente reunião com os candidatos. A gente já fez um trabalho junto, eu trabalhei com a Sheila e Martins, com a Silvia e a Letícia. São amigos, né? São o gol, que é nós. Então a gente vem aí na luta fazendo outros nomes. Acho que agora chegou a nossa vez também, né? Então juntos nós podemos, tá bom? Valeu, companheira. Obrigado. Pré-candidato. Só uma interrupção. E ele não dá o dono da casa, e sempre é isso por nós. Olha aqui, eu queria apresentar a todos vocês, especialmente ao canal da Líbia da Macapia Estadual, o presidente de Live de Monagre. Que é do Podemos. O prefeito é o vereador, o presidente da Câmara. E acontece que foi cassado o prefeito lá pelo PFR, Maricuí. Assumiu agora o governo, assumiu a prefeitura e o Maricuí já é. Está para marcar a eleição ainda. Pode ser até que coincida com a nossa eleição ou não. De qualquer maneira, ele está no comando lá. É do Podemos. Foi eleito pelo Podemos, vereador, já está no Podemos. De maneira que ele, como prefeito de Bairro de Monagre, vai comandar a eleição ali, a nossa campanha ali, o processo eleitoral, ele é que é uma coisa realmente de importância. A gente veio lá no Oeste, o prefeito do governo, quando ele, eu passei lá na quinta, na sexta-feira, e o presidente da Câmara, ele foi o presidente da Câmara, ele foi o presidente da Câmara, ele relatou o quadro que ele estava enfrentando lá. Hoje, ele está aqui no Rio de Janeiro para tentar recurso, desabitar isso aí. E, naturalmente, nossa liderança lá, a sua disposição, certamente, o deputado Geraldo Moreira, a sua disposição lá, porque você precisar aí de apoio. Mas eu encontrei realmente um prefeito muito lúcido, muito determinado a enfrentar as questões lá do princípio da cidade dele, com ideias boas, afinadas com a gente aí, de maneira que é uma coisa boa. Ele está aqui no Rio hoje, ele se preocupou em vir nos visitar aqui. e, bom, de maneira que está apresentado aí o Cazé, o Carlos José, o Cazé. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conhecê-los. Sou do interior, moro a 400 e poucos quilômetros daqui. Trabalhei lá. Trabalhou em nós? Sim, lá no Rio de Janeiro. Ah, sei. Conheço todo mundo lá. Entendeu? E... Nove anos. Nove anos. Então, na realidade, sou uma pessoa que vim do campo, trabalhei na roça, lutei, sou vereador a quarto mandato na minha cidade. Entendeu? Eu tenho quatro mandatos. Vejo aqui a intenção de vocês, pessoas que estão lutando pelo partido, e eu sou muito partidário, né? Hoje eu estou abraçando a causa do partido nosso, né? Todos aqui. E interesso muito, né? Que o nosso partido prossiga, né? Que aumente cada vez mais, que tenha representantes, se Deus quiser vai ter, né? E estou aí. Estou lá de Laje, se algum dia passarem por lá, pode me procurar, sou lá, Laje, moro lá e a porta da nossa casa está aberta para vocês. Tá? Um prazer, vocês não reparem, eu vou me voltar para lá, que devo chegar lá para uma, duas horas da manhã em casa. É, foi um prazer conhecê-lo vocês, vamos à luta aí. Tá certo? Prazer, hein? Prazer. Ó, seja bem-vindo. Na Assembleia temos eu e o deputado Emé, na bancada do Poder, a gente está lá para a disposição. O Júnior, chefe de gabinete da liderança do Poder. Deputado Geraldo Moreira se colocando à disposição. Deputado Geraldo Moreira se colocando à disposição, porque é dever nosso, é lá por todos, e muito mais para as pessoas, para os nossos companheiros, não é isso? Então, a gente está aí para a disposição de lá, vai ter visão lá, não precisa sair candidato, tá? Então, vamos para lá, vamos ver o caminho, eu já estive lá, fazendo campanha no passado, né? Não foi a mesma candidata, porque ele está lá, é o Zé do Neto, muito perfeito, né? É o Zé do Neto, muito perfeito, é o Zé do Neto, muito perfeito, é o Zé do Neto. Mas aí, eu quero que você se sinta à vontade, seja que você vier ouvindo, mas você vai ouvir a disposição, o que você precisar. Você pode me mandar de batata, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos, tá? Boa noite, boa noite. Olha, você tem um... Final da apresentação do prefeito de Laje de Mulher.